Pessoal, olha que coisa linda aí, ó. Só 20 reais pra revenda, né? Parte de quantas peças? 5 peças. Nós estamos aqui no Pop Shop, na rua... W. E o nome da loja aqui, como é? Cláudia Multimar. Cláudia Multimar. Tá lindo, pessoal. Olha isso aqui como tá lindo. E esse aqui é de quanto? 20 também. 20 também, né? Esse também? 8. Tudo de 20 os vestidos, pessoal. Mas a gente tem cropped também. Acho que é a mesma loja. De quanto é os cropped? 12. 12 reais, olha aí. Veste até o 42, né? Olha aí. Lindos os cropped dela. Olha os vestidos. Olha isso aqui. Lindo. Olha isso aqui. Cadê um mais bonito o outro. Olha isso aqui. Lindos. Ela tem cropped aqui de todo jeito, ó. De 12 reais. Vou botar o cartão dela aqui pra vocês ligarem. Vocês viram a parte com as peças? E aqui? E na loja, né? Sim. E aí? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí